oi pessoal do canal, estou aqui na rosta tomando banho nessa paz maravilhosa hoje é dia de banho vem Rani, olá oi pessoal do canal, vem para a roça oi oi pessoal, hoje é sábado, está uma tarde maravilhosa eu aqui debaixo de um pé de imbaúba tomando banho nesse rio maravilhoso aqui no meu sítio a tarde muito linda aqui é um pouco da natureza para vocês o verde é uma dádiva de Deus hoje é sabadão, dia de banho dia de pescaria aqui o meu rio de águas cristalinas olha minha mão dentro da água minha mão está dentro da água água bem cristalina cristalina, olha que delícia aqui aquelas cebolinhas que a gente fala cebolas que ficam ao redor do rio olha que linda as minhas cebolinhas aqui a minha água cristalina aqui um pouco do verde aqui um pouco do verde brota água brota água ali das pedras a água sai puríssima a natureza é uma dádiva né aí está o meu rio as nuvens maravilhosas olha que lindas um céu lindo abençoado e aí está um pouco aqui da água no meu sítio roça é alegria roça é paz aqui o reflexo das nuvens dentro da água água bem limpinha aí está um pouco aqui as minhas cebolinhas olha que água limpinha água limpinha espero que vocês todos estejam bem a paz de Deus a todos vocês e vocês fiquem aí com esta esta última imagem aqui de uma água muito pura muito limpa uma água de uma mina que Deus abençoe todos vocês Deus abençoe barulho da água que sensação boa que sensação boa é